A gente já está de volta aqui com o nosso SBT Interior. Como não poderia ser diferente, né gente? O assunto que abre a semana é o resultado da votação de ontem na Câmara dos Deputados. Na região, um possível afastamento da presidente Dilma Rousseff tem gerado bastante repercussão. Os principais jornais do país estamparam na capa em edições especiais o resultado da votação deste domingo. O SIM da Câmara dos Deputados à abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff repercutiu entre os moradores da região. Existem tantas coisas, fatos, que eu falo mesmo, nós temos que aplaudir a nossa Câmara de Deputados que representou a vontade do povo. Esse é um resultado positivo que a Câmara nos deu e é o que a gente espera por bem do país. Após seis horas de votação, o placar final foi de 367 votos a favor do impeachment, 137 contra, além de sete abstenções e duas ausências. Para passar pela Câmara, o processo dependeria do voto de, no mínimo, 342 dos 513 deputados federais. O governo precisaria de 172 votos para arquivar o pedido. Ela não deve ser afastada. O povo escolheu. Quem precisava estar atrás das grades era o relator. Ele está numa boa, com conta na Suíça, está assentadinho, bonitinho. Na verdade, teria que remodelar tudo, não só o caso dela. Então, acho que, até quem sabe, uma possível eleição novamente. Para esta cientista política, o desfecho da votação de ontem não foi nenhuma surpresa. O resultado, segundo ela, mostrou a fragilidade do governo, que não conseguiu se realinhar com aliados. Foi uma aliança que eles fizeram para ganhar a eleição e deveria ser um governo de alianças. E me parece que isso não ocorreu. Então, essa cisão, essa ruptura já havia ocorrido. Mas o resultado na Câmara não afasta imediatamente a presidente Dilma do cargo. O processo vai agora para o Senado decidir. Os senadores devem começar a analisar ainda neste mês a denúncia de crime de responsabilidade contra a Dilma. Primeiro, o Senado vai fazer uma votação para dizer se concorda ou não com a instauração do processo. Para o impeachment avançar na Casa, é necessário o voto de pelo menos 41 dos 81 senadores. Se o processo for aberto, a presidente é afastada por 180 dias. Nesse período, haverá discussão da denúncia com manifestações de acusação e de defesa. Os trabalhos vão ser conduzidos pelo presidente do STF. Só depois de todas as etapas, é que vem o julgamento final dos senadores. Para que Dilma deixe definitivamente o governo, 54 dos 81 senadores precisam votar contra ela. As pessoas comparam com o impeachment do Collor, mas no caso do Collor, ele renunciou ao mandato. Então, ficou só nessa primeira fase, que foi a fase que ocorreu nesse domingo. Mas o Brasil já passou, inclusive na nossa República recente, por momentos muito complicados e conseguiu se recuperar disso. Vai ter que haver uma solução que não é rápida, porque é política. Essa crise, esse julgamento, esse impeachment, ele é político, tanto que ele é votado dentro do Congresso Nacional. Ele não é jurídico. Mas tudo isso, eu entendo como o início de um processo de ruptura entre aliados do governo. E a sociedade participa, isso é positivo. É uma situação que a gente vai ter muito desenrolar. Só para você que está em casa conseguir entender, caso realmente a presidente seja afastada ao longo da avaliação do Senado, quem assume a presidência da República é o vice Michel Temer. E quem vira vice-presidente da República é o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que é apontado por inúmeros recebimentos de propina na Operação Lava Jato em outros momentos. Tem uma ficha corrida de crimes prestados à sociedade. Então ele, caso o Temer, por exemplo, passe mal, tenha que se azentar, viajar ou algo parecido, quem assume a presidência do país é uma pessoa com a ficha bastante suja e que está respondendo criminalmente por uma série de envolvimentos que envolvem propina em situações políticas enquanto presidente da Câmara. Bom, uma pesquisa realizada pelo Datafolha depois, durante os protestos em São Paulo, contra e também a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, mostrou o seguinte, viu gente? 68% dos manifestantes que estavam na Avenida Paulista, ou seja, eram a favor do impedimento da Dilma, acham que uma eventual gestão, um eventual governo do Michel Temer será ruim ou péssimo. No Vale do Ayangabaú, que foi o local escolhido pelos manifestantes contra o impeachment de Dilma, 88% dos entrevistados acreditam que o governo Temer será também ruim ou péssimo. O Datafolha ouviu aí 1.147 pessoas no Vale do Ayangabaú e 2.078 pessoas na região da Avenida Paulista entre 2 da tarde e 10 horas da noite. Uma expectativa que se tinha, pessoal, seria a segunda-feira, né? A gente vem falando muito de economia e qual que era a expectativa? Com esse avanço aí do procedimento de impeachment contra a Dilma, esperava-se que a Bolsa de Valores caísse, subisse e o dólar caísse. Mas aconteceu o contrário, o dólar está em alta e a Bolsa de Valores está em queda, o que mostra que o mercado também está preocupado aí em relação a uma possível gestão de Michel Temer. E aí